Bem, hoje o momento do dia vai ser comigo e com a Margarida, ela ainda não sabe o que é que lhe espera. É assim, eu vou tentar adivinhar o que é que ela tem na mala de essencial. Pronto. E o que tem na mala que não é essencial, que deve ser basicamente tudo. Por isso vai buscar a tua mala. Ela é móvel, ela é telefones e ela adora ouvir música. Você está a saber a minha mala? Claro, eu estou a acertar em tudo. Eu lhes comprovar, é o momento final. Desculpa, eu não estou a perceber. Acertaste no telemóvel? Nice, um ponto para mim. Acertaste-te nos fóruns? Malta, estou a curtir. Acertaste-te nas pastilhas? Máquina! Ok, depois tenho dinheiro. Depois tenho aqui uma colónia de bebê, um relógio. Tens aqui uma caneta. Cartão de cidadão. Cartão de cidadão. E um bactão. E um make-up, acertado. Não, era interessante, como podem ver. Eu não sei hoje. T– Tira-te até findet um café. Tchau, tchau.